Como um relâmpago, silêncio, passe de milagre Você me pintou Me coma em teu compasso Que só no teu abraço Que eu me escondo do mundo Pele que a pele não mente, não esconde Não dissimularia Meu corpo seja palco Vertido, retomado em pelo a tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Saber o percurso da tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite e de dia Ter de noite e de dia Me perder na minha Me encontrar no fundo dos teus olhos Pele que a pele Pele que é pouco e não se aguenta Eu adoraria 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 Eu adoraria